Foi no início dos anos 60 que começou um movimento na odontologia brasileira, tendo como meta a criação dos conselhos. Na época, existia apenas o Serviço Nacional de Fiscalização da Odontologia. Mas em 14 de abril de 1964, foi criado pela Lei nº 4.324 o Conselho Federal de Odontologia e os 27 conselhos regionais. O Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais foi instalado no dia 13 de janeiro de 1967, registrado no livro de assinaturas, tendo como primeiro presidente o doutor Edgar Carvalho Silva, natural de Prados e formado pela UFMG. Os 55 anos do CRO-MG marcam uma história de trabalho e de transformação no desenvolvimento e progresso da odontologia mineira. Durante todos esses anos, o passado, presente e futuro se entrelaçam para adaptar a evolução da odontologia aos interesses da coletividade. A trajetória do Sistema Conselhos é sinônimo de um trabalho sólido, de união, luta e de cooperação com os conselhos regionais nos estados em diversas frentes de trabalho, bem como uma forte parceria com os demais conselhos federais, as associações, os sindicatos e Federação Nacional, que contribuem para o crescimento da profissão. O novo tempo chega com mais oportunidades e melhorias para a classe. Hoje, são quase 70 mil inscritos e 14 delegacias regionais para atender as demandas e auxiliar os nossos profissionais da odontologia. As conquistas alcançadas estão voltadas para um objetivo único, a categoria. E o resultado não poderia ser diferente. Completamos juntos mais de meio século de árduo trabalho e seguiremos firmes na valorização da odontologia mineira. O Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais agradece a todos os conselhos regionais de odontologia, aos profissionais da saúde bucal, aos cidadãos brasileiros, às entidades da classe odontológica e a todos os que se preocupam com a melhoria da qualidade da odontologia no país. CROMG, 55 anos, um compromisso firmado com a inovação e o progresso da classe odontológica. COLE